Bruno, como você avalia a evolução da inteligência artificial aqui no mercado no Brasil e como isso pode beneficiar vários setores da economia? Bem, a inteligência artificial é uma tecnologia, ou melhor, um conjunto de tecnologias que veio para ajudar as pessoas, as empresas e a sociedade a resolver seus problemas de uma forma mais rápida e mais precisa. Basicamente, ela reduz tempo de decisão, tempo de análise e aumenta a acurácia, o acerto dessa resposta aos problemas. Então, a gente vê na nossa experiência na BDI, essa aplicação de uma forma muito generalizada. Claro, a BDI tem o nome indústria, começa a ver na indústria, na redução de custos, na manutenção de uma máquina, mas a gente pode ver isso no diagnóstico de um exame no setor de saúde numa previsão de um acidente dentro de uma cidade, numa previsão de outros acontecimentos e todo esse conhecimento, todo esse potencial, o que a gente acredita dentro da BDI é que ele tem que ser difundido e democratizado. E é para isso que a gente desenvolve nossos projetos. E qual a sua avaliação, a avaliação da associação em relação a, em que patamar estamos aqui no Brasil em relação à inteligência artificial, se ainda falta muito a ser explorado, o mercado precisa ser despertado? Na verdade, o interessante é que a gente já tem a tecnologia, seja por parceiros ou empresas globais ou nacionais, nós já temos as necessidades e os problemas, mas falta um ingrediente, que são os dados. Como é que esses dados estão sendo cuidados, como eles estão sendo armazenados. E essa discussão de dados, de como é que tem acesso a esses dados, dados de terceiros, muitas vezes eu, como fabricante de sorvetes, quero saber como é que está o dado de desempenho, por exemplo, da geladeira que armazena meus produtos, de quanto se vende. Eu, como paciente, como empresa de saúde, quero saber o resultado daquele tratamento e como é que a regulação interfere nesse ritmo de inovação do setor e como é que a gente tem uma aliança entre as empresas, entre os setores, para que esses dados possam alimentar esses sistemas de inteligência artificial e automatizar. Então, esse, para mim, é o gargalo que o mundo está passando e que o Brasil está passando também no sentido de desenvolver mais a inteligência artificial. E se defende muito que a inteligência artificial é para todos, mas isso é uma... Qual é o bloqueio aí? Qual é o obstáculo? É financeiro ou cultural? O bloqueio está, na verdade, e isso acontece na prática, quando a gente começa a delegar para a máquina algumas das nossas operações mentais, alguns dos nossos trabalhos, e a gente aprender a trabalhar junto com a máquina, não o ser humano ou a máquina, mas o ser humano com a máquina. Então, esse trabalho, às vezes, são anos de especialização de um profissional, às vezes, são substituídos por segundos de um algoritmo, de um sistema. E como é que esse profissional agora vai trabalhar juntamente com um sistema que apoia esse processo? Então, a questão cultural e do acesso aos dados, do compartilhamento de dados, é a parte crítica desse processo.